Final de ano, é hora de avaliação. 2017 chega ao fim. Nós traçamos novos desafios, grandes desafios e a gente conseguiu vencer com esse time do Sebrae. Hoje nós estamos aqui fazendo uma avaliação dos pontos positivos desse 2017 e agora projetando o que a gente quer para 2018. Em 2017 nós tivemos uma grande experiência e aprendizado e agora a gente vai implantar esses aprendizados para 2018. Então tanto avançando na nossa rede física presencial com o Sebrae aqui, com os nossos atendimentos, com a nossa padronização do atendimento e também avançando nos nossos canais remotos, então avançando no Sebrae digital que a gente tem tanto falado, a ideia é a gente conseguir implantar em 2018. O ano se vai, mas a cara aqui é de início de festa. Hora de se despedir de um ano velho com os desafios na ponta da língua para a nova temporada que chega. O desafio de fato está em primeiro acolher muito bem os nossos clientes, em poder recebê-lo com a qualidade e com a expectativa de marca que ele tem do Sebrae. Sebrae é uma marca importante para ele. Então nós temos esse desafio de acolher esse empreendedor e ouvi-lo e entendê-lo. Melhorar o atendimento. É isso que as empresas procuram. A busca por soluções passa pelo Sebrae. Tivemos uma grande evolução com os projetos do setor segmento, ampliando a nossa base e a nossa capacidade de atendimento de 5 mil empresas para 10 mil empresas no ano de 2018, trabalhando com todos os escritórios regionais em segmentos prioritários, justamente para poder levar soluções que sejam verdadeiramente transformadoras na vida desses empreendedores. O encontro de gerentes de unidades e escritórios regionais, colaboradores e coordenadores é sempre bem visto. Acho que a principal mensagem é a integração. Escritório regional com as áreas para atuar em prol do nosso cliente. A gente vê que as áreas estão trabalhando fortemente para a gente diminuir os processos burocráticos, para sobrar mais tempo para a gente estar com o cliente de maneira integrada e efetiva com o cliente. Um dos maiores economistas brasileiros, Cláudio Porto, deu uma palestra que prendeu a atenção de todos. Segundo ele, 2018 será desafiante. Ano eleitoral. A espera é por um crescimento da atividade econômica. Um dos grandes desafios que nós discutimos hoje aqui é de como o Sebrae pode contribuir para que as empresas, as micro e pequenas empresas, não só de São Paulo, mas do Brasil, sejam mais produtivas e aumentem a sua capacidade de sobreviver e crescer. Há um bom acervo de experiências bem-sucedidas que podem ser aplicadas em relação a isso e imensas possibilidades pelo uso de novas tecnologias e da experiência já acumulada no Sebrae nesse campo. Então eu sou confiante quanto à capacidade do Sebrae São Paulo alcançar uma performance ainda melhor no próximo ano e entregar bons resultados aos atuais e potenciais empreendedores paulistas. Que o novo ano venha como o Ivan Rusni citou na reunião. Com a colaboração de todos, menos burocrático, mais parcerias, um ajudando ao outro. Com o Sebrae cercado de amizade. A quantidade vai crescer e nós temos que melhorar sempre a qualidade desse serviço prestado para os nossos clientes. E eu não tenho dúvida que terão outros pontos importantes, como a redução de despesas, os nossos custos e com certeza o aumento das parcerias para que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho com menos burocracia.